Astrologia Védica Sideral de Yotish, aqui o professor Fernando Aloyar, 42 anos de experiência fazendo mapa astral, numerologia, previsões, sinastria, etc. Tendências e previsões para esta segunda semana de julho de 2023, 13 de julho de 2023, quinta-feira. Sempre baseado no mapa astral védico do Brasil, Astrologia Védica Sideral Indiano de Yotish, previsão semanal de 13 a 28 de julho. Aspectos planetários atuais. Interpretação sempre baseada na abordagem do sistema da Astrologia Védica Sideral de Yotish. Trânsitos principais para estas duas semanas. Júpiter continua sob o terceiro aspecto de Saturno até 15 de julho. Isso conecta a lei, a justiça com as massas, população, os idosos e os pobres e necessitados. Pessoas, empresas e países com ascendente em câncer, virgem, peixes, incluindo Estados Unidos e Rússia, devem continuar a ser bem cuidadosos e pacientes. Marte está sob o quinto aspecto de Rarro Cabeça do Dragão até 18 de julho. Isso pode representar problemas repentinos com a polícia, militares, atletas, cirurgiões, executivos, questões de propriedade, imóveis e homens que são como irmãos. Lembrando que Marte rege Ares e Escorpião. Trânsitos nas próximas duas semanas até 22 de julho. O Sol transita de gêmeos para Câncer agora 16 de julho. O Sol está fraco em graus, mas fora da órbita de influência de outros planetas. E isso deve ser mais favorável para líderes, médicos, administradores, empreendedores e funcionários do governo. A Lua está na sua fase minguante depois crescente e transita do signo de peixes até virgem. A Lua nova acontecerá em Câncer dia 17 de julho, o que valoriza a família, filhos, etc. Marte ainda transita por Leão. Marte está sob o quinto aspecto de Rarro até 18 de julho. Pode haver problemas repentinos com a polícia, militares, atletas, cirurgiões, engenheiros, executivos e questões de propriedade, imóveis, etc. Inclusive com reforma ou construção de algum imóvel. Mercúrio transita por Câncer. Mercúrio está fora da órbita de influência de outros planetas. Isso deve ser favorável para lidar com comunicação, internet, redes sociais, viagens, acordos, contratos, documentos, papéis, escrita, negócios, corretagem, tecnologia, comunicações e propriedade intelectual. Júpiter transita por Ares até 30 de abril do ano que vem. Júpiter se afasta do terceiro aspecto de Saturno, o que é bem melhor. Isso deve ser favorável para leis, juízes, bancos, religião, educação, etc. E isso conecta a lei e a justiça com Marte. Espere decisões mais corajosas e executivas em questões legais até fevereiro de 2024. As pessoas em preso e países do signo ascendente touro, virgem escorpião, no entanto, devem ser bem mais cuidadosas e pacientes, pois Júpiter está em sua 12ª, 8ª e 6ª casas, que são inauspiciosas, respectivamente, até abril de 2024. Vênus transita por Leão até 7 de agosto. Vênus está fraca em graus até 15 de agosto. Seja paciente e cuidadoso ao ter de lidar com mulheres, romance, medicina, finanças, luxos, mídia, arquitetura, transportes e artes plásticas, curativas e holcênicas teatrais. Saturno transita em seu próprio signo, aquário, até 28 de março de 2025. Isso deve ser favorável para as massas, os idosos, a população, os pobres e necessitados. A manufatura, a agricultura, as indústrias de petróleo, gás e minerais. Saturno está em movimento retrógrado, aquário, até 4 de novembro. Isso não é um problema para a maioria das pessoas. Pessoas e empresas e países do signo ascendente, câncer, virgem, peixes, incluindo Estados Unidos e Rússia, entretanto, devem ser mais cuidadosos e pacientes, sempre que Saturno estiver a 5 graus de outro planeta, ou grau do signo ascendente, em qualquer casa, por conjunção ou aspecto. Raho e Keto transitam por Ares e Libra, respectivamente, até 28 de novembro. Pessoas e empresas e países com ascendente entre 3 e 7 graus, ou com planetas entre 3 e 7 graus, em Ares, Gêmeos, Leão, Libra, Sagittário e Aquário, devem ser mais cuidadosos e pacientes. Para quem tiver o signo ascendente, que é o mesmo ascendente no mapa do Brasil, Aquário conecte parcerias e joint ventures com animais de estimação, filhos, educação e investimentos até dia 16 de julho. Esteja atento às comunicações, redes sociais e projetos mais independentes até 18 de julho. Eles podem estar sujeitos a problemas arrepentidos. Seja paciente, cuidadoso com seu casamento, herança, ganhos inesperados, acordos legais ou de seguro até 24 de julho. Esses podem estar vulneráveis a altos e baixos, dívidas, despesas, disputas ou problemas de saúde. Por outro lado, espere boa sorte com parcerias, joint ventures e conforto morando no exterior. Conecte-se mais com as mulheres da sua vida. Ganhos, renda e amizade estão trabalhando a seu favor, apesar de outros trânsitos até o próximo mês de abril. Saturno em Aquário confere a você um Sasha Yoga, o que é favorável a sua saúde, reputação, forte ativo de trabalho e serviço ao próximo, além de ser favorável para lidar com as massas, com a população em geral. De agora até fevereiro de 2025. Ano passado lancei meus dois e-books fantásticos e meu incrível CD de meditação e relaxamento para controle do estresse e redução da ansiedade. O primeiro e-book, O Segredo é revelado com quem você combina pela numerologia védica, simplificando e descomplicando a numerologia, tornando acessível a todas as pessoas de todas as idades. Saiba com quem você combina através do dia ou da data de nascimento da outra pessoa. E o meu segundo e-book, Libido e Afrodisíquos, Ayurveda, dedicado aos casais, com tudo que eu aprendi de bom convivendo com os médicos indianos, com os vaides, tanto na Índia como aqui no Brasil. CD playlist de meditação antes de estresse e controle da ansiedade. Você pode baixar as 12 faixas desse meu CD playlist MP3 de meditação para o seu celular, PC ou notebook no Minuto. Começar a escutar em qualquer lugar e horário que quiser relaxar e que for conveniente. Esses meus e-books e CDs estão disponíveis no site da Hotmart. A prática da meditação, como todo mundo já sabe, produz um relaxamento mais profundo que o sono, reduzindo a ansiedade e reduz a produção dos hormônios do estresse, tais como adrenalina, cortisol, ácido láctico, etc. E aumenta a produção dos hormônios da felicidade e bem-estar, tais como serotonina, endorfina, socitocina, melatonina e dopamina, o que evita as doenças psicosomáticas, tais como gastrite, insônia, hipertensão, enxaqueca, asma, alergias, depressão e síndrome do pânico, imunidade baixa, doenças de pele, ecterícia, queda de cabelo, fadiga crônica, medos, fobias, baixa autoestima, insegurança, etc. Em março de 2020, eu criei o meu grupo de luz a serviço do Mestre Jesus para ajudar na preservação da paz e da harmonia universal. Reunimos-nos todas as noites pelo Google Meet em oração. Cada participante, se quiser, faz uma oração, uma prece, meditação, salmos, trazendo mensagens de luz. Agora em março, completamos três anos de reuniões todas as noites do nosso grupo de luz pelo Google Meet, sempre a serviço do Mestre Jesus fazendo a nossa parte, sintonizados com os anjos e arcanjos de Deus por um mundo melhor. Nesses três anos, já conseguimos auxiliar centenas de pessoas de todo o Brasil e até do exterior com nossas preces e orações diárias. Aqui temos o caderno azul de oração, onde colocamos o nome das pessoas que nos pedem tratamento à distância. Claro que ninguém é obrigado a participar todas as noites das 20h30 às 21h30, mas eu, como criador e fundador do grupo de luz, participo muito feliz por isso, graças a Deus. Procuramos seguir o que o Mestre Jesus nos solicitou, a prática do amor e da caridade. Formamos uma grande família cristã universal de oração pela paz mundial. Aqui está o meu site oficial, www.diotish.com.br. Aqui o meu canal do Youtube, o meu blog, Astrologia Védica, Diotish, Previsões, Numerologias e Águias, Mantras, Vocação Profissional, Missão de Vida, Dharma. Aqui estão os meus quatro Instagrams, as minhas redes sociais, meus Pinterest, meu Facebook. Namastê! Deus em mim, saúde, Deus em ti, desejando a todos muita paz, felicidade, prosperidade e saúde perfeita. No próximo vídeo, vou continuar abordando esse tema. E para você não perder, se inscreva no meu canal e dê o seu joinha, por favor. Gratidão! E para você não perder, se inscreva no canal e dê o seu joinha, por favor.